Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, neste vídeo vamos voltar a falar sobre o João Gomes, ele está sendo acusado de fazer um show no litoral da Paraíba para um público gigantesco onde as pessoas estavam sem máscara e infligiu algumas leis aí da cidade local, vem a entender este caso. Mas antes do assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui, lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais, por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações, pois é, hoje nós vamos voltar a falar sobre o João Gomes, ser cantor no Brasil está cada vez mais difícil, vocês já observaram que toda vez que um cantor começa a fazer sucesso, automaticamente vários sites começam ali a criticar e um desses grandes exemplos é João Gomes. No iniciozinho ali você via que várias pessoas começaram ali a elogiar, falaram, falaram várias coisas porque assim, as pessoas, as pessoas e nem todas as pessoas, não estou falando o público ao todo, mas tem gente que são donos de sites que é daquela forma, no começo começa a elogiar o cara e tal, mas aí o que vem na cabeça de algumas pessoas é que o cara vai fazer sucesso e vai sumir rapidinho, aí quando o cara faz sucesso e o sucesso começa a se estender, aí as críticas começam a acontecer. Um desses grandes exemplos que eu venho olhando aí nesses últimos dias é João Gomes. Como vocês acompanham o canal Emerson Isley, recentemente eu trouxe uma notícia aqui no canal onde João Gomes, Tarcísio da Corleão e Vitor Fernandes, eles foram criticados logo após fazer um show na cidade de Macaíba, em Rio Grande do Norte, para cerca de 15 mil pessoas, onde o Metrópolis fez uma matéria questionando como foi que eles conseguiram fazer esse show para esse tanto de gente, mesmo estando numa pandemia, etc. E agora, dessa vez, saiu uma notícia, já foi lá no G1, como vocês sabem, um dos principais sites da Rede Globo, falando de João Gomes, onde, segundo ele, João Gomes fez um show em aldeia indígena, no litoral da Paraíba, com aglomerações e não estava previsto aí esse tanto de pessoas. Enfim, eu vou ler um pouco aqui da matéria para depois nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto que está repercutindo bastante. Aqui fala assim, Show de João Gomes acontece com o público sem máscara em aldeia indígena, na Paraíba. Vídeos mostram que o distanciamento social não foi respeitado, o evento foi autorizado, mas o público precisava estar vacinado e a capacidade deveria ser reduzida a 30%. E continuando aqui, fala assim, Uma festa que aconteceu nesta terça-feira, 28, em aldeia indígena, na cidade de Baia da Traição, no litoral norte da Paraíba, não teve respeito ao uso da máscara por parte do público. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que, no show do João Gomes, o distanciamento social também não foi respeitado. O evento era uma festa de São Miguel e também teve participação dos cantores Alvinho e João Lima. Olha aqui, gente, uma coisa que é aquilo que eu falei anteriormente. Os sites, eles só pegam no pé dos cantores, digamos que são mais conhecidos. Como vocês viram aqui, o cantor Alvinho e João Lima participaram da festa. E em momento algum, eles falaram, no show de Alvinho ou de João Lima, tinha aglomeração. Falaram o quê? O show de João Gomes. Porque o cara é nacional e aí meio que tentam prejudicar a carreira do cara. E continuando aqui, eles falam assim, Segundo os organizadores do evento, para a festa acontecer, era obrigatório que todos os participantes estivessem vacinados. Mas, pelos vídeos divulgados, é possível identificar que algumas medidas de biossegurança contra o Covid-19 não foram seguidas. O material de divulgação da festa também confirmava que o evento seria reduzido a 30% da capacidade. Segundo a Secretaria de Saúde de Baia da Traição, A festa foi liberada após uma deliberação conjunta do Ministério Público Federal, MPF, Secretaria de Saúde, Comando Militar e Caciques Potiguara. Baia de Traição é a cidade com maior cobertura vacinada do estado, com 94,89% da população, com mais de 18 anos já imunizada com a segunda dose. O show aconteceu na aldeia São Miguel. O Ministério Público Federal, MPF, informou que o evento foi liberado desde que os protocolos previstos em decreto estadual fossem rigorosamente cumpridos, inclusive com um limite de 50% da capacidade do local. Além do uso obrigatório das máscaras, ficou acordado que só poderia participar da festa pessoas completamente vacinadas, ou seja, as pessoas que já tinham tomado as duas doses da vacina. O secretário de Saúde de Baia da Traição, Aloysio de Lorena, informou que solicitou os organizadores do evento que as pessoas, antes de entrarem no local, mostrassem o cartão de vacinação com a aplicação de duas doses da vacina contra o Covid-19, ou a dose única. Também foi solicitado o uso da máscara e atribuição de álcool em gel no local. Aloysio de Lorena explicou que pediu que 15 agentes do Corpo de Bombeiros estivessem dentro do evento verificando as aplicações das medidas de segurança e reforçou que, se for identificado que os organizadores do evento não tiveram seguido os protocolos, serão atuados. A Vigilância Sanitária foi convocada para atuar na fiscalização dos protocolos sanitários, assumindo pelas organizadoras, mas até agora não emitiu um relatório sobre o evento. Segundo o cacique Sandro, que participou da reunião que liberou o evento, ficou acordado que a responsabilidade da fiscalização dos protocolos bi ou segurança contra o Covid-19, com o uso de máscara, atribuição de álcool em gel e o distanciamento social, seria da Secretaria de Saúde do município, junto com os agentes do Corpo de Bombeiros. O secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiro, explicou para a TV Cabo Branco que, como a festa foi em território indígena e de responsabilidade dos órgãos federais, Geraldo, ainda lembrou que é possível contrair o Covid-19, o indivíduo estando vacinado, que o uso da máscara é essencial porque ainda há possibilidade de transmitir o novo coronavírus. O G1 entrou em contato com o Distrito Sanitário Especial Indígena Potiraguá, DSEI, para saber como foi realizada a fiscalização do evento. A reportagem também tem, então, posicionamento dos organizadores do show do MPF. O G1 também entrou em contato com a Top Eventos, assessoria do cantor João Gomes, para saber o posicionamento do cantor sobre o que aconteceu no evento em Baia de Traição, mas ainda não obteve resposta. Pois é, rapaziada, como vocês viram aqui, o G1 destacando. Então, assim, os caras meio que fizeram uma bagunça, e agora o G1 entrou em contato com os organizadores do evento, com a secretaria local, e entrou em contato com a Top Eventos, como eles deram essa cara aqui, e não teve retorno até esse exato momento. Mas, na minha concepção, tá, gente? Eu acho, eu acho, eu, Emerson Isler, eu acho, que os cantores, eles não têm nada a ver com isso. O cara só é contratado para fazer o seu show. Se alguém contratou lá, a culpa é de quem contratou. Agora o cara vai lá subir no palco, o cara vai saber quem é que está lá na portaria, recebendo, olhando o cartão de vacinação. Não, o cara chegou, subiu lá no palco, vai por trás lá, fez seu show, acabou. Aí, agora tem que ver quem foram os organizadores do evento, quem foi que deixou entrar mais de 30% do público que era permitido. Tem que ver isso tudo aí. Agora, eu acho que o cantor não tem nada a ver com essa situação. Mas, enfim, gente, o que é que vocês acham disso tudo aí? O que vocês acham que os eventos já deveriam voltar 100% em todo o Brasil? Vocês acham que não? Qual a sua opinião sobre isso mesmo? Deixa aqui embaixo nos comentários, pois ela é muito importante. Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje aí falando sobre o João Gomes aí, esse caso que está repercutindo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de assistir esse vídeozinho que está aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes. E, com certeza, você vai gostar demais. Bom, gente, muito obrigado. Eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto, rapaziada.